Eu e você E um amor que não tem fim Baby, meu amor, diga que sim Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor Eu e você, um grande amor, uma paixão Vem viver um mundo de emoção Vem me entregar de vez, seu coração É um prazer que vai acontecer assim Você e eu e um amor que não tem fim Baby, meu amor, diga que sim Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Baby, 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 eu estou te amando Baby, 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 sempre te esperando É o amor, é o amor, é o amor, é o amor A CIDADE NO BRASIL